Vamos dar ali no jacão. Vamos lá. Sem runa mesmo, porque nós é raiz. Aprendiz do faker. Já que tá com um boneco decente na jungle, eu tenho que fazer pelo menos AP pro conteúdo. Jacks AP é bom? Ah, se for eu faço, pô. Quais são os itens que ele faz? Nasher first item? Tem que fazer híbrido, senão é cagado. Porra, chat. Aí é foda. Na passiva tá dando mágico, W e E. Mano, como que o Arnie imaginou que estivesse ali, véi? O Pitor depois é o Snasher. Ah, mano, não é AP? Ah, mano, não é AP? Abadão, first item. Loucura, hein? Vem aí, amigão. Vem lá, amigão. O Jacks AP é entretenimento, hein? Caralho, tô muito big. Mano, jogar de Jacks é... Mano, é da hora, véi. Porra, amigão. Tafá- Acima. Tafá- Acima. Porra, não. Vem aqui, mano. Vem aqui, mano. Viado, o inferno é logo ali, né, mano? Mítico pra quê, né, galera? Manda pro YouTube. Eu amassei os Loelo de jacks AP. Mano, pior que eu fico jogando com subs. Eu tenho impressão que os caras logo em Smurf pra jogar comigo, véi. Meus subs são bons, velho. Na próxima, você joga um da mim. Eu acho que eu vou fazer um Luden mesmo, dar mais penetração mágica. E aí, eu vou dar bebe. Cílian, vôo. Tô aí, canada, velho. Caralho, viado. Lá, só flash eu, mano. Aí é foda, pô. GG. Mano, o cara deu um tirão, velho. Mano, os caras não fizeram baron, velho. O meu time só tem uma missão, velho. E baron, velho. Mano, o meu time morreu tudo, velho. Ainda acho que Cinturão era melhor que Ludwins. Cinturão. Jacks AP, novo meta. Cometeu uns zones aqui, eu acho. Esse Cinturão tá enchei do saco com essa ult. O Banshee é bom também, mas acho que os zones é mais garantido. Cinturão. Porra. Caralho, tanto de Minion. Caralho, não é GG, viado. Meu amigo. Mano, esse Orni tá zaralhando muito o meu game, véi. Certo. E aí eu morri, peguei gripe, tá bom, easy game galera, só agradece, você tá errando a ult do Jax, não é a mais antiga, tem que atingir alguém pra resistência, sério que eu tinha que ir do lado do cara pra ultar? Meu Deus, como eu sou burro, velho, eu sabia disso. E aí